Um presentão de Natal, ao ir presentes criativos de casa nova, mas com o mesmo amor, carinho e novidades em fã design. No coquetel de reinauguração, muitos amigos e clientes. A palavra única é gratidão mesmo e felicidade, que tá demais, gente. Vem pra cá que tá demais. É um conceito de loja bem diferente, é uma casa e a gente quer isso, que as pessoas se sintam na casa delas. Por exemplo, você vai até a cozinha aqui e você vai ver como que ficaria aquele objeto na sua cozinha. Então é uma integração muito grande. É isso que a gente quer, que vocês venham e se sintam na casa de vocês. A representação de tudo isso é mais que um sonho. Isso começou há sete anos atrás, num espaço bem menor, bem menor mesmo do que estávamos até ontem. E viemos pra Americana, conquistamos aí um espaço, o dobro do que tínhamos lá em Santa Bárbara. E aí já estávamos nessa espera, já faz mais de um ano, procurando uma casa, especificamente uma casa mesmo, que a gente queria. Queríamos um espaço onde o cliente realmente se sentisse ali, na sua própria residência, junto com a gente. E deu certo aí, é um espaço com seis ambientes que pudemos aí dividir, pra poder expor os produtos em segmentos, né? Temos uma cozinha pra poder compartilhar, né? E com certeza aí mais pra frente, até poder fazer uns quitutes aí junto com a clientela, né? A gente tem esse projetinho também. E é bem gostoso, a gente só tem que agradecer realmente pela ajuda de todo mundo que colaborou de alguma forma. E foi puxado essa semana, mas a gente tá aqui, em pé ainda vivo, porque foi puxado mesmo, viu?